Um homem de 27 anos foi encontrado morto na casa em que morava com a avó. Isso aconteceu domingo agora. A polícia militar foi acionada pelo tio da vítima por volta de 7h30 da noite na rua Vereador Francisco Gomes. Você tá vendo esse caso aí? Esse caso aconteceu em Alim Paraíba, gente. De acordo com o boletim de ocorrência, o tio, ele disse que encontrou o sobrinho na cama do quarto dele já sem vida. A vítima não apresentava nenhuma lesão e a causa da morte ainda não foi identificada. Você tá vendo essa situação suspeita em Alim Paraíba. A gente vai acompanhar também a investigação pra contar tudo pra você.